Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu tô aqui no Iangabaú e eu vou mostrar pra vocês na prática como chegar aqui no Shopping Light, na loja oficial da Nike, na Outlet. E também eu vou mostrar pra vocês a fonte de tênis original aqui no centro de São Paulo. A maioria dos tênis que eu posto no canal também faz parte dessas lojas, certo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, certo? Então você sai daqui, ó, do Iangabaú, certo? Pede pra sair na saída Xavier de Toledo, que tem várias saídas. Então essa aqui é a Xavier de Toledo. Vocês vão vir aqui, ó. Saiu da saída, só pegar a direita. É bem pertinho, galera, ó. Então eu vou mostrar pra vocês. Primeiro aqui o Shopping Light, certo? O que eu posso ajudar vocês, eu ajudo, pessoal, de verdade mesmo. Então peço pra vocês aí já deixar o like, certo? Aí no vídeo. Se você é novo, curte tênis. Eu convido você pra se inscrever, certo? Posto bastante vídeo aí falando sobre tênis. E hoje eu tô aqui pra vocês mostrando aqui na prática como chegar lá na Outlet do Shopping Light. Também tem que ficar esperto aqui com a câmera pra não passar ninguém de bicicleta e pegar, né, pessoal? Então eu vou tentar agilizar pra vocês. Também pro vídeo não ficar tão longo. Ó, então só vim aqui acompanhando. Pode ser daquele lado da calçada que eu tô aqui desse lado pra ficar melhor, ficar mais visível pra vocês, entendeu? Então, ó, saiu ali da estação, certo? Tá ali do lado, ó, o Iangabaú. E aqui tá o Shopping Light. E o legal, galera, que além da Outlet da Nike, tem a Outlet da Adidas, tem Lacoste, tem Tome e tem outras lojas também. Então o legal do Shopping Light é isso, que tem uma variedade bem grande de lojas, ó. Então já tá aqui, galera, ó. No primeiro piso subiu a escada rolante, ó. Shopping Light. Subiu a escada, já é a Outlet da Nike. E nos outros pisos tem a Adidas, a Lacoste, certo? Então tá aqui, ó, pra quem ainda não conhece. Eu creio que bastante gente aqui de São Paulo já sabe. Mas o pessoal que vem de fora, o pessoal que não conhece ainda, ó. Então tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a fonte dos tênis original. O pessoal pede bastante Jordan, Armex Plus, da edição TN. Ó, pessoal. Então só vim aqui. E olha que tem mais de um lugar, além do... E tem mais de um lugar, galera. Então, ó. Aqui na frente tem a Artwalk, que também trabalha com vários tênis. A maioria também tem aqui no canal também. Vapormax Plus, Air Max 97, 95 e outros. Então aqui na frente, quem quiser também tem uma Artwalk. Tem uma Overboard do lado. E tem uma World Tênis, galera. Tem Mizuno, Pro 9. Esses modelos lançamentos, Wave Knit, aqui na frente. E aí, vamos ver se vocês sabem de onde eu tô falando que é. E aqui, ó. Lá tem uma grande variedade de tênis. E o pessoal pede muito, muito mesmo, pessoal. E pra quem não conhece, eu já vou levar vocês lá. É bem pertinho. Então, saindo da... Lá do Shopping Light, né? Da Outlet. Só vocês seguirem em frente. Esse caminho que eu tô fazendo, esse trajeto aqui. Galera, eu acho que eu não vou conseguir mostrar lá dentro. Porque fecha as 4 horas devido ao horário de funcionamento mudou. Mas tem uma grande variedade, ó. Tem Maze. Que a maioria dos tênis, esses mais exclusivos que eu posto no Instagram lançamento. Vem direto pra Maze. Kings também. Kings Sneakers. Tem várias outras lojas, galera. E é legal, ó. Tem vários pisos. Aí tem... Tem piso que faz tatuagem. Tem outro... É... Pisos aí que vende camisetas de rock e outras coisas. Aquelas canetas. É... Tô meio cansado que eu tô de máscara. Que faz custom da Posca. Também tem loja que vende essa caneta pra customizar. Aí, ó. Aí aqui fica a galeria, ó. Do rock. E também do lado aqui do Shopping Light. Lembrando também que aqui na galeria do rock vocês encontram, ó. Armex Plus. TN. Encontra Vapormax 360. Armex 97, 95, 90. Ai Jordan. Lançamento. Easy. É... Lebron James. Esses tênis mais hypado do momento tem aqui na galeria do rock. Porque tem bastante loja mais exclusiva, certo? Mas espero que vocês tenham gostado. Tentei ajudar aí mesmo de coração, certo? Não se esquece. É muito importante o like e se inscrever no canal, certo, galera? Então é isso. Se eu conseguir, eu vou postar. Se não, um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado.